Sobre fundo preto, logotipo em fonte branca, Fundação Nacional de Artes, Funarte, apresenta Em amarelo, a letra A surge da porção inferior da tela e a palavra se completa em fonte branca. Sensibilidança, Prêmio Festival Funarte Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Só se fechar os olhos Uma produção do coletivo Desvio Padrão Uma sala de teatro As paredes são pretas e o piso está completamente coberto com linoleo preto No centro da cena, duas mulheres de aproximadamente 2,15 metros de altura estão iluminadas por parcos feixes de luz Os cabelos estão penteados para cima formando um grande volume sobre a cabeça A mulher da esquerda tem os cabelos e as sobrancelhas brancas e os olhos esfumados em branco e dourado A da direita tem os cabelos e sobrancelhas pretas e olhos esfumados em preto e dourado No fundo, à esquerda, dois homens pássaros com corpos pretos e bicos coloridos sentados em bancos pretos Um toca um violoncelo, o outro segura uma viola caipira A da direita tem os cabelos e serem brancas e os pedidos Caso um violoncelo, o outro segura uma violoncelo, o outro segura uma violoncelo e a esquerda Se acerna tem os cabelos e os pedidos, os pedidos, os pedidos, os pedidos e a esquerda Escuro total. Abre-se um foco claro de luz. Duas mulheres. Uma à esquerda, outra à direita. De olhos fechados e braços abertos. Lentamente, movimentam punhos e dedos. Flexionam os cotovelos. E com as costas das mãos, esfregam os olhos. Sincronizadas, dão um passo à frente com um dos pés. Espreguiçam-se. Bocejam. Caminham, cruzando uma diante da outra. Enchis. Apanham delicadamente longuíssimas vestes. Uma branca, a outra preta. Camadas sobrepondo texturas, golas altas e um ar heráldico. Curvam a cabeça, agarram a veste pela base, acumulando metros e metros de tecido nas mãos. E vestem. O tecido escorre pelo corpo delas. Por dentro, elas puxam, 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 puxam. Até que a cabeça apareça pela gola. Respiram profundo. Em volta da cintura, amarram um cinto com ganchos. Solenemente, trocando passos, se deslocam, coletando objetos. Uma pega punhal, serrote, placa, espelho, cruz. A outra pega espada, lampião, corda, moedas, medalhas, cruz. Com movimentos amplos de braço, penduram um a um os objetos no cinto. E trocando passos, retornam ao centro. Param, uma de frente para a outra. Erguem os braços e pegam cada uma, uma coroa. Pousam-na sobre a cabeça. Giram, uma para cada lado. Param de frente. Endireitam-se. Abrem os braços. Estufam o peito. E sorriem. As duas disparam, separam-se. A luz se apaga. Novo foco de luz. É vermelho vivo. O espaço é delimitado nos mais simétricos quadrados, alternados em tintura preta e branca. São 64 no total. Um padrão preciso e formal. Está cada uma em D1 e D8, em posição de rainha. Dois pontos equidistantes. Sabem, pois, que podem ir onde bem quiserem. Desde que queiram o que quer a norma. A norma delimita o movimento, pensado, calculado. Joelhos flexionados, postura de quem fura o arco à cabeça e passos firmes lutando contra o chão. Os braços, ao longo do corpo, compõem ângulos retos, devolvendo ao piso o choque que absorvem os pés como resultado de tantas pancadas. Marcham, cheias de si, uma contra a outra. Olhos fixos mantém, mas não porque têm foco, e sim porque assim foram treinadas. É tudo o que se pode ter em pedra. Treino, treino, treino. Em olhos como esses, há no máximo opacidade que impressiona. Marcham em frente, com os pés batendo inteiros no chão. Vão sobrepondo os limites dos quadrados que se opõem por terem cores opostas. Não sabem sequer que nem cores são. Estão uma de frente para a outra. Seria uma a sombra da primeira? Mas quem seria a primeira? São iguais, embora só quem veja, veja a diferença. Trata-se de diferença que não se toca, nem se cheira, nem se sinta com a língua. Quem deve aplicar o golpe fatal? Quem deve aplicar o golpe fatal? Um segundo de silêncio. Paradas, olham. No silêncio algo sai errado. Estão paradas, ninguém mais se move. Quem deve aplicar o primeiro golpe? Nada. Giram a cabeça, giram para o mesmo lado. Embora para uma seja esquerda, e para a outra seja direita. Assim se perpetua a oposição. Tornam a mover a cabeça. Algo range. Ouvem. Movem a cabeça para o lado contrário. Direita para uma. E esquerda para a outra. Olham com tudo para o mesmo lado. Olham de si para si. Recobrando o contato visual sem foco. Algo. Algo. Amém. 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 De repente. Um tremor. Será um terremoto? Sim Deus é ex-máquina, sempre a um Caem para os lados, mas não mais para a direita ou esquerda Caem para lá e para cá O cinto de cada um se solta Os objetos se espalham Tal que pulam na madeira Tomam todos os lugares Desaparecem, desaparecem Elas caem, rolam, rolam Apoiam a mão no chão, erguem, erguem O tremor continua, a força do braço não é suficiente Tornam a tomar enquanto o cinto senta Chocam o centro, chateiam, rolam O tremor insiste, elas rolam Elas conforme rolam, a forma se adequa ao piso duro Que é duro porque é quadriculado, quadriculado, que é de madeira A forma que era pedra agora é massa maleável Feito pico e leite com a aba do padeiro A forma um pouco mais se perde Encontrando o movimento de braços e pernas Mexem-se os membros desordenados Ou ordenados Se considerarmos que o mestre momentâneo É o tremor Tudo se aquieta Elas param Deitadas Viram-se Ainda no chão Estão lado a lado Estão lado a lado Um ombro Encontra o outro Um cotovelo Encontra o outro Um punho Encontra o outro E a mão Encontra a outra Afastam-se Lentamente As duas sentam Flexiona o joelho O mesmo de cada uma Apoiam a mão Erguem-se com esforço Caem em pé Dão um passo para frente Outro Pé direito Pé errado Pé direito Pé errado Acompanham-se Mas não sabem bem o motivo Param Encaram-se Viram-se Estando novamente lado a lado Uma Estende um braço Gira o punho A outra imita Mas fazem tão ao mesmo tempo Que não se sabe Quem inicia E quem copia Inclinam as costas para trás Eguem o queixo Tornam-se em direitar Tornam-se a caminhar Left foot Pé encontrado Left foot Tá encontrado Param Estão na linha 8 Nada mais à frente Sabem que podem ir a qualquer lugar Desde que queiram O que quer a norma Ainda há uma norma? Uma pisa com o pé direito para trás A outra com o esquerdo Alterno Pisam lentamente Lentamente Um pouco menos lentamente Um pouco menos Tão menos que agora a velocidade moderada Moderada, moderada, moderada E agora rápida Então mais rápida, mais rápida, mais rápida Vê se a luz Foi um raio Gotas D'água Caem Grossas Poucas Poucas Uma aqui Outra ali Outra aqui Outra aqui Uma ali Saltam pra trás As duas Flexionando os joelhos Caem lentamente entre os quadrados Sobressaltam-se Foi tão suave Uma suavidade digna de susto mesmo Respiram fundo Juntas Sempre juntas Saltam outra vez Vão mais longe Mais pra trás Caem De joelhos flexionados Levemente Erguem os braços Ambos Esticam-se ao limite do corpo E elas sequer sabiam que era limite Sobem na ponta do pé Mais E mais Chegam à ponta do dedo maior E vão tão à ponta Que parece perder-se o atrito entre elas E os quadrados do piso Descem Delicadamente De joelhos flexionados A chuva De gotas diluídas Espalha-se como cortina Cobre o ar E cobre o chão Forma nele um espelho Que reflete só a verdade A verdade é difusa Por isso As imagens que ele reproduz Têm tal qualidade Aos olhos nus Que reflete só a verdade Que reflete só a verdade Que reflete só a verdade Viram-se Cara contra cara Corajosas Corajosas Dão-se as mãos Inclinam-se para trás Apesar apoiando o peso de uma No peso da outra Bem no meio do ar Os quadrados Em preto e branco Estão borrados A água A água confunde o limite deles E ela Impossa Só em imagem Cava o piso Sem rompê-lo Refletindo Refletindo em vulto O que se passa Pisam Num acordo tácito Para lá Pisam novamente E mais uma vez Outra vez E a próxima vez Já é um giro Esse primeiro giro gira Girando se transforma No segundo O segundo Num instante É terceiro E o terceiro Comodamente Vira quarto Na água Vê-se o reflexo Tudo igual E com os lados trocados Param Soltam duas das mãos Que até então Era um par Levam um dos pés À quina Do próprio joelho O pé de base Se soergue E sorrindo As mãos ainda dadas Se empurram São Por um momento Um suporte Para que o giro Da outra Ganhe impulso Assim Num único pé em ponta Rodopiam dando Piruetas E as vestes E as vestes Pesadas D'água Esvoaçam Afastam-se entre si Chegando cada uma Numa extremidade Piruetando Regressam Separam-se Uma luz forte Vem contra elas Permitindo que apenas A sombra Seja vista Tornam-se assim Uma A sombra Da outra Saltam para frente Depois para trás Estão lado a lado O salto É salto de pluma Param Frente a frente Saltam para trás Retornam Rolando no chão Com uma cambalhota Cambalhotando Passam uma Pela outra Cambalhotando Passam uma Pela outra Param nas extremidades Esticam os braços Chegam às pontas Dos pés Vão tão à ponta Que os dedos maiores Perdem o atrito Com o piso Elas voam As vestes Colam-se ao corpo Estão no ar O reflexo Na água diminui Embora ainda As acompanhe Abrem os braços Há um caleidoscópio Pois uma É espelho da outra A outra Reflete-se Na chuva caída Que reflete a água Que reflete a água Que reflete a outra Que é reflexo da uma Dobram-se ao meio Bem no meio do nada Que é bem no alto Cambalhotam Cambalhotam Aproximam-se Passam uma pela outra Retornam Param Ainda Cambalhotando Uma do lado da outra Estão girando para lados opostos E fazem isso por opção nessa oportunidade Giram assim Um tanto quanto fluidificadas Giram Cambalhotando Lado a lado E quem vê de frente Vendo só a sombra Vê um arco espiralado O movimento se intensifica Formando a espiral Mais perfeita E ininterrupta Era preta a sombra Aos poucos Se torna branca É o que faz o movimento Espirala E muda A luz desaparece Esmaicendo aos poucos A espiral se esconde Permanecendo somente O reflexo no chão A cada giro O reflexo seca um pouco A água Gota por gota Seca Lentamente Os limites dos quadrados Se refazem Some o arco Some a água Voltam as linhas Quadradas Delimitadas Contadas Petrificadas E imitando a sombra A doutro Oактер Impera A doutro A doutro A doutro E imitando a sombra De οι detành É ointo A largo Amém. 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 Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.